Prepara o coração Ele leva ela pra cima do altar Eu afogo as mágoas todas nesse mar Carro aí O rei do forró E a cachaça é caranguei Sei que errei, mas foi uma aventura E por favor, vê se ela me desculpa Estou aqui pra te pedir perdão O nosso amor não pode morrer, não Fui infantil, fui bobo, um moleque Não é por acaso que nada acontece Estou aqui pra te pedir perdão Com copo de cachaça, o coração na mão Bote mais uma dose e vou me embriagar Fiquei sabendo que ela vai casar Ele leva ela pra cima do altar Eu afogo as mágoas todas nesse mar Bote mais uma dose e vou me embriagar Ontem fiquei sabendo que ela vai casar Só de fechar a conta que eu já vou pagar E muito obrigado por me escutar Sei que errei, mas foi uma aventura E por favor, vê se ela me desculpa Estou aqui pra te pedir perdão O nosso amor não pode morrer, não Fui infantil, fui bobo, um moleque Não é por acaso que nada acontece Estou aqui pra te pedir perdão Com copo de cachaça, o coração na mão Bote mais uma dose e vou me embriagar Fiquei sabendo que ela vai casar Ele leva ela pra cima do altar Eu afogo as mágoas todas nesse bar Bote mais uma dose e vou me embriagar Ontem fiquei sabendo que ela vai casar Só de fechar a conta que eu já vou pagar E muito obrigado por me escutar O Lava Jato Avenida Três alimentos Cabuloso, acessório Carreta, no botinho O Desconcertão A Lápida Mídia O J.G.Solo Câmbio Alimento É o parceiro da Vidos Modos Tô Furioso